Deve voltar hoje para Israel, jogador que atuava na Turquia e acabou detido após lembrar reféns do Hamas em um gol. Direto de Tel Aviv, Michel Gavendo. O jogador de futebol israelense, Sagiv Yehreskiel, de 28 anos, foi solto após ser detido e interrogado pelas autoridades turcas. O atacante do Antalya Sport irritou os turcos ao comemorar um gol, mostrando uma mensagem lembrando os ataques do Hamas contra Israel no dia 7 de outubro. A mensagem estava escrita na atadura na mão do atacante que ele mostrou para os fotógrafos quando comemorava o gol. Mas a Turquia apoia os palestinos e ninguém gostou da atitude. O clube disse que rescindiu o contrato com o israelense e ele passou a noite preso e interrogado pelas autoridades da Turquia. O jogador disse que não tinha intenção de provocar ninguém e que queria somente pedir o final da guerra entre o Hamas e Israel. Legenda por Sônia Ruberti